A PTV, oferecimento IP, cuidando bem da nossa casa. Está no ar o A PTV, a sua revista eletrônica do Circuito das Águas Paulista. E hoje tem cheesecake com cobertura de manga no quadro Receita de Família. Tem também Como Vai, Seu Português? Tem até ganhador hoje, hein, gente? Preste atenção. E ainda uma banda do interior do Rio de Janeiro é a banda Moda Universitária. Por isso, não sai daí que a gente volta dentro de instantes com tudo isso pra você, tá? Detergente IP. Nova embalagem mais moderna e sustentável. Mais prática. Mais anatômica, com a mesmíssima quantidade e o mesmo compromisso com a natureza. Detergente IP. É mais concentrado, rende mais e você gasta menos. Detergente IP. Nova embalagem. Sente firmeza. Qualidade é IP. Você conhece moda natural? Conheça a Algodão em Cor, direto do Nordeste para a Serra Negra. Roupas em puro algodão, naturalmente colorido. Moda infantil, masculino e feminino, para diferentes estilos. Renove sua coleção na Algodão em Cor. Vista-se bem, sem despir o planeta. Algodão em Cor, no centro de Serra Negra. 19 3892 2767. Atenção, pessoal, porque está chegando a tão esperada caminhada ecológica do Leite Chefa. E a Milena da Chefa está aqui hoje para contar as novidades da caminhada deste ano. Esse ano nós temos duas novidades. Uma é a camiseta, que é feita com material reciclado da garrafa pet. E a segunda é que, ao final da caminhada, nós iremos sortear duas bicicletas, que são feitas de material reciclado da nossa garrafa pet. É isso aí! A sexta caminhada do Leite Chefa acontece dia 22 de julho, às 9 da manhã, na Praça Pá do Assalhes, em Amparo. Participe com toda a família e amigos! Estaremos lá! E você? Quando aquele cansaço bate, você se sente exausto e fica contando carneirinhos a noite toda? Use o gel creme e massageador relaxante Sendor. Sendor alivia o cansaço e ativa a circulação no local das contusões. Contém óleos essenciais de bétula, alecrim, menta e extrato de arnica, que é um excelente anti-inflamatório. Sendor é um produto dermatologicamente testado. Procure Sendor nas principais farmácias e lojas de cosméticos. Sendor não é medicamento. Procure orientação médica. E hoje o quadro Como Vai Ser Português tem um oferecimento especial, que é o gel creme e massageador relaxante Sendor. Olha só! Alivia o cansaço, ativa a circulação. Sabe aquele sapato apertado? Pode passar, é testado dermatologicamente e não tem contra-indicação, tá bom? Então aí, oferecimento sem dor aqui no quadro Como Vai Ser Português. Vamos ver se o pessoal tá bom no português hoje? Bora comigo! Como Vai Ser Português Como Vai Ser Português Oferecimento Essencial Cosméticos Bem-estar em sintonia com a natureza Oi gente! Mais um quadro Como Vai Ser Português, agora gravado na cidade de Amparo. E eu estou aqui com a Cida, a primeira participante de hoje. Tudo bem Cida? Tudo bem Cida! Vamos explicar pro pessoal de casa como que funciona a brincadeira. Então, olha só! Eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil, sendo que fácil, quem acertar a escrita ganha na hora dez reais, médio ganha vinte e difícil cinquenta. Eu quero saber, afinal de contas, Cida, como é que tá teu português? Tá bom, médio ou excelente? É, Dino. Coloca a mão no envelope, tira uma palavra sem olhar. Não pode olhar. Olhinho pra lá, olhinho pra lá. Não pode olhar. Aêêêêêê! Cida, eu vou falar a palavra. Escreva corretamente no quadro pra você ganhar a din-din na hora. Atenção, pincel na mão. A palavra é... É. Um, dois, três e já. Exíguo. Exíguo. E aí, será que a Cida acertou, gente? Cadê a torcida da Cida? Cadê, cadê? Obrigada. Então vamos lá. Vamos revelar se a Cida acertou ou errou aqui no Como Vai Ser Português. Ah, tá errado. Atenção, a palavra é exíguo. Ah, Cida, não foi dessa vez. Mas olha só, aqui no Como Vai Ser Português, até não acertando a palavra, você ganha. Tá aí o seu brinde, Cida. Sem dor, é um gel creme massageador da Essencial Cosmetics. Vamos falar pro pessoal de casa o que significa exíguo, afinal de contas. Exíguo, gente, significa de pequenas proporções, de minuto, ok? Obrigada, Cida, pela participação. Um beijo. Até. Até. Valeu, gente. Bom, a Cida não ganhou, mas agora tem mais um participante aqui que vai se aventurar e saber como anda o seu português, afinal. E aí, Murilo, tudo bem? Tudo ótimo. Você manda bem no português, tá estudando? Mais ou menos. Mais ou menos? É, mais ou menos. Mas eu vou arriscar hoje. Então você vai de médio? Difícil. Difícil, gente. Ah, meu Deus. Quero saber se o Murilo tá bom de português e vai ganhar ódio na hora. Agora, coloca a mão no envelope, tira uma palavra sem olhar. Sem olhar, sem olhar, não vale olhar. Opa! Legal. Olha, Murilo, dá pra acertar, hein? Certo. Estou confiante que você vai ganhar 50 reais e mais um brinde da Essencial Cosméticos. Atenção, olha no quadro. A palavra é transubstanciar. E aí, gente, será que o Murilo acertou ou errou? Um, dois, três e já o Murilo acaba de ganhar 50 reais aqui no quadro como vai ser português. Aê! Parabéns, Murilo. Aqui o seu kit da Essencial Cosméticos. Seus 50 reais merecidos. Obrigado. E vamos falar pro pessoal de casa o que significa transubstanciar. Olha só, segundo o dicionário, significa transformar uma substância em outra, ok? Parabéns, Murilo. Obrigado. Conta pros amigos, arrasou aí no conversa português, hein? Muito bem. É, eu tentei, né? Tentou nada, conseguiu. Dei o máximo. Fiquei um pouco preocupado com relação a reforma ortográfica, mas... É, mas deu, tá vendo? É isso aí, tem que se arriscar. Gente, tem que se arriscar, poxa, senão não ganha. Ou é 8,80, né? Exatamente. Comigo assim. Pessoal, vale a pena estudar, viu? E o último participante de hoje é o José Roberto. Tudo bom, José? Tudo. Olha só, Murilo ganhou 50 reais, levou aí no mole, no mole. Eu quero saber como é que tá o teu português afinal. Não tá muito bom, mas vou tentar o difícil. Como assim? Menino do céu, você vai se arriscar muito. Olha, o povo não tem vergonha de se expor aqui no como é que é o seu português. Isso é bom. Vamos torcer, José. Coloca a mão no envelope. Muito bem. É uma palavra bem legal, difícil. Eu quero ver o José estudar bem nessa. 1, 2, 3 e já a palavra é ficcionônimo. Ui, que será que é isso, Deus do céu? Como que é? Dá pra repetir? Ficcionônimo. Cadê a torcida do José? Afinal, gente. Pela torcida ali, não sei não. Eu também acho que era ser mudo, mas eu tentei. Ah, é? Será? Olha só, gente. Ficcionônimo. Ah, José. Eu fiquei na dúvida de você muito. Não foi dessa vez. Mas pelo menos você já arriscou. Corajoso. Muito bem. Tudo bem. Ficcionônimo significa nome formado a partir de nomes de obras de literatura de ficção. Ok? Ficou aí o conhecimento e também você ganha um brinde da Essencial Cosméticos, um sem dor. Ok? Obrigada, viu, José? Obrigado, eu. Quem sabe na próxima, não é verdade? Gente, é isso aí. O quadro Como Vai Ser Português de hoje fica por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e atenção, hein? O quadro está sempre aqui no Circuito das Águas Paulistas. Vem brincar com a gente. Estou te esperando. Até lá. Tchau, tchau. A gente volta já com a banda Moda Universitária. Até lá. Todo mundo merece qualidade de vida. Qualidade no abraço, no sorriso, na surpresa. Qualidade na saúde, no sabor, na energia. Qualidade no caminho, na caminhada, na parada. Qualidade nos cortes, no churrasco. Qualidade fininha, deliciosa. Qualidade no afeto, no carinho. Qualidade todo dia, toda hora, a qualquer hora. Qualidade no Dalbem tem. Tem de tudo. Tem para a família toda. Dalbem, toda qualidade para você. Você conhece moda natural? Conheça a Algodão em Cor. Direto do Nordeste, para a Serra Negra. Roupas em puro algodão, naturalmente colorido. Moda infantil, masculino e feminino, para diferentes estilos. Renove sua coleção na Algodão em Cor. Vista-se bem, sem despir o planeta. Algodão em Cor, no centro de Serra Negra. 19 3892 2767. Detergente IP. Nova embalagem, mais moderna e sustentável. Mais prática. Mais anatômica, com a mesmíssima quantidade e o mesmo compromisso com a natureza. Detergente IP é mais concentrado, rende mais e você gasta menos. Detergente IP, nova embalagem, sentir firmeza. Qualidade é IP. E hoje na PTV a gente recebe a banda Moda Universitária do Rio de Janeiro. Eles estão de passagem aqui pela nossa região e a gente confere, né gente? Tem ritmo de qualidade, ritmo gostoso. Afinal de contas, a Moda Universitária pegou esse ritmo. Sertanejo Universitário está na moda, né Daniel? Isso aí, está na moda e a Moda Universitária está seguindo atrás para poder fazer essa galera aí toda dançar juntinho com a gente. Esse ritmo está agradando tanto jovens como crianças, né? Pessoas de mais idade. A que fatores você acredita, né? Por que ele deu tão certo? Então, Vânia, eu acho que é porque a gente tem hoje no sertanejo universitário uma mensigenação de tantos ritmos, assim, de axé, de pop rock, de rock. De muitos outros ritmos, muitos outros instrumentos que não eram usados no sertanejo tradicional, né? E agora está sendo usado no sertanejo universitário. Então, atrai um pouco do público do axé, um pouco do público do pop rock também. E daqui a pouco vai estar contagiando o Brasil inteiro. Ainda tem um pouco de preconceito, talvez. Tem uma resistência ainda? Por ser sertanejo, a gente sabe que antigamente tinha mais preconceito, sertanejo tradicional. É verdade, é verdade. Mas por ter ainda esse nome sertanejo, mesmo que universitário, ainda tem um pouco de preconceito, mas acho que está acabando já. A gente começou sem apresentar, agora vou fazer a coisa direito, ó. Clay Hilton, Gustavo, o Daniel e a Bruna. Como é que é ser uma mulher aí no meio dessa banda masculina? Porque aqui tem quatro integrantes, né? Que é a composição oficial, né? São os donos da banda, mas tem mais três músicos, é isso? São sete ao todo? São sete músicos. Sete, né? Como é que é ser a única mulher? Então, é um pouquinho complicado, mas já estou acostumada, são meus amigos há muito tempo, Daniel é meu primo. Então, isso que faz o clima ficar mais... Tranquilo. Mais tranquilo. Já recusei tocar em algumas bandas, porque eram só de rapazes, eu seria a única mulher da banda, mas como esses aí são praticamente meus irmãos, é tranquilo. É tranquilo. Você faz a voz, a segunda voz? A segunda voz, o beck e toca o violão. Sessão de onde? De Barra Mansa. E como é que é tocar numa banda? Você que é o tecladista. Ah, cara, a gente, como a Bruna falou, a gente já é amiga há muitos anos, a gente já tinha vários outros projetos, então, assim, graças a Deus, eu acho que hoje o projeto que está dando bem mais certo é o Sertanejo. Tá bacana, né? Tá, tá bem bacana. A galera está aceitando bem. Gustavo, é um ano e pouquinho só de banda, né? Ela é bem novinha. Mas a gente já percebe que vocês estão muito afinados, né? E, assim, essa parceria já dá sinais de que deu certo. É, afinidade, acho que entre amigos mesmo, mas acaba rolando mais fácil, né? Entendi. E, quantos, uns 200 shows aí, um ano e meio? Mais ou menos dei, já. Ô, louco, tudo isso? Bastante? Você tem jeitinho de tímido, como é que você venceu isso? Ah, que é isso, não. Não, não é tímido, não? Mas tem cara, gente. Você não é quietinho. É que no palco é diferente. É, o palco é show, né? É. Você põe um personagem ali. Um personagem. E legal. Bom, vamos então começar, porque, né, a fala está boa, mas a gente tem que mostrar a música, que a música é de qualidade. Qual que vai ser a primeira? Qual que vocês querem fazer primeiro? Vamos ver se vale a pena? Eu devia ter acreditado Quando disse que tudo tinha acabado Que não queria mais me ver Queria um tempo pra você Eu te peço, não machuque o meu coração Eu te peço, me tire dessa solidão Não se esqueça, amor, do que eu fiz por nós Vê se vale a pena Esquecer dos momentos que a gente passou As lembranças que o tempo não apagou No grafite que nós dois fizemos no teu quarto Tudo acabou Boa essa aí, hein? Gostei. Mas essa é romântica. Essa é romântica. Ainda tem outros estilos, né? Tem, pra agitar o povo tem Agora Que Eu Tô Na Moda. Então vamos então pra essa música que é bem agitada agora, né? Isso, Agora Que Eu Tô Na Moda. Vamos levantar, Agora Que Eu Tô Na Moda. Vamos lá. Eu corri atrás, me humilhei, você sabe muito bem Nunca quis nadar comigo, não tem que não tem Me fez de gato e sapato, abusou do meu amor Fui um cara legal e mesmo assim você me esnobou As minhas cores você não aceitou, minha amizade você ignorou Meus amigos com pena de mim, todo mundo percebia que eu tava afim Agora que eu tô na moda, você chega e implora Diz que tá arrependida que o tempo todo chora Agora quem não quer sou eu Vai dizer pra todo mundo que você já me esqueceu Agora que eu tô na moda, você chega e implora Diz que tá arrependida que o tempo todo chora Agora quem não quer sou eu Vai correr atrás do seu Vai dizer pra todo mundo que você já me esqueceu É isso aí gente, adorei conhecer vocês, o trabalho, o sucesso, boa sorte, viu Bruna? Sucesso lá com a turma Nós também, obrigado pelo espaço, pela oportunidade Vamos falar o telefone pra contato, né, da KTM, que é a divulgação Um beijão pro César, ó, César que trouxe essa banda aqui pra gente, viu? Super beijo, obrigada Vou deixar aqui então, quem quiser saber mais da banda Pode entrar no nosso site, que é www.modauniversitaria.com Quem quiser contratar pra show, www.ktmdivulgação.com.br Ou no telefone 011-7835-5656 7835-5656, tá? 011 É isso aí Gente, sucesso! Super beijo! Apareçam quando estiverem pela região, tá bom? Sucesso! Até mais! O jogo do amor não tem outra saída Não tem, não tem outra saída Depois do intervalo, tem cheesecake com cobertura de mangas, no Receita de Família. Até já! Detergente P Detergente P Nova embalagem mais moderna e sustentável Mais prática Mais anatômica Com a mesmíssima quantidade E o mesmo compromisso com a natureza Detergente P É mais concentrado, rende mais Você gasta menos Detergente P Nova embalagem Sentir firmeza Qualidade é IP Quando aquele cansaço bate Você se sente exausto e fica contando carneirinhos a noite toda Use o gel creme e massageador relaxante Sendor Sendor alivia o cansaço E ativa a circulação no local das contusões Contém óleos essenciais de bétula Alecrim, menta e extrato de arnica Que é um excelente anti-inflamatório Sendor é um produto dermatologicamente testado Procure Sendor nas principais farmácias e lojas de cosméticos Sendor não é medicamento Procure orientação médica Todo mundo merece qualidade de vida Qualidade no abraço No sorriso Na surpresa Qualidade na saúde No sabor Na energia Qualidade no caminho Na caminhada Na parada Qualidade nos cortes No churrasco Qualidade fininha Deliciosa Qualidade no afeto No carinho Qualidade todo dia Toda hora A qualquer hora Qualidade No Dalbem tem Tem de tudo Tem pra família toda Dalbem toda Qualidade pra você Receita de família Oferecimento Supermercados Dalbem Toda qualidade pra você E hoje no Receita de Família Tem a nutricionista do supermercado Dalbem Maria Tereza Que tá sempre aqui com a gente Passando receitas deliciosas Fáceis Práticas E rápidas Ninguém quer perder tempo Hoje na cozinha Um prato gostoso É isso aí O que a gente vai aprender hoje Qual é a nossa receita É cheesecake Com cobertura de manga Eba Delícia Gente Mas enquanto a gente começa Montando aqui a massa Na forma Vamos relembrar Como é que se faz essa massa É uma que a gente passou Outro dia aqui na PTV Vamos lá A gente começa então A nossa receita Colocando a farinha de trigo Num recipiente Aí vamos colocar Uma colher de chá De sal Esse daqui é o fermento É o fermento Isso E o sal tem um segredinho Então eu agora Primeiro vou colocar A nossa gordura Essa gordura É vegetal É vegetal Isso Então o primeiro passo Eu vou estar aqui fazendo Essa mistura Que a gente chama De farofa Ela deve estar Em temperatura ambiente Que facilita É uma massa Que a gente não deve sovar Tá bom Então já está quase na hora De colocar a água com sal O segredo é esse É você misturar O sal na água Para não ficar Pedaços da massa Com sal A massa básica Tá pronta Deixa ela descansar Uns 30 minutos Não sei se você notou Não precisa untar Não Você não notou? Não precisa untar Porque ela já tem a gordura É boa de trabalhar Essa massa Muito fácil Ingredientes para o nosso Cheesecake De manga Metade da receita Da massa básica 400 gramas De ricota 3 ovos inteiros 1 xícara e meia De leite E 1 xícara de açúcar A nossa massa Já está pronta Colocada nas assadeiras E um truquezinho Para ela não erguer É furar Fazer uns furos Com a ponta do garfo Para daí Nós colocarmos O nosso recheio Então agora Para o primeiro Bater o creme Eu gosto de pôr em primeiro As gemas Para ajudar a bater Os ovos, né? Para não forçar Primeiro as gemas E as claras Vamos colocar o leite Os líquidos Coloquei os ovos O leite Agora vou pôr a ricota Para não ficar muito pesado O purificador embaixo, né? Tá Agora por último Vou colocar o açúcar Uma xícara de açúcar Lembrando Que leite é chef A gente só usa chef Aqui na nossa cozinha Pela qualidade Desse leite gostoso Saboroso Ele passa por padrões Rigorosos De qualidade Por isso a gente Só indica Leite chef Produto de qualidade É chef Vamos lá? Posso bater para você aqui? Por favor É só uns minutinhos Só para misturar mesmo Os ingredientes Não precisa bater muito Se você gostar mais cremoso Como a gente fez hoje A gente bateu mais Se você quiser sentir pedacinhos da ricota Daí você pode bater menos Aí você vai chegar ao ponto Que você mais vai agradar O seu paladar A sua família Viu? Estou fazendo as tortinhas Porque elas são delicadas Para um chá da tarde Para as crianças levarem de lotinho na escola Nossa, que delícia isso, não? Aqui na cozinha da PTV A gente só usa panelas negro, gente Antiaderentes Com tampo de vidro Tem aí uma coleção completa De panelas super modernas Coloridas São mais de 300 itens Tanto comercializados no Brasil Como também campeões de venda No exterior Gente, dê uma olhada Negro.com.br Está aí na telinha Panelas negro Chegou a hora da cobertura Que é com frutas Manga O que mais você vai inventar? Eu estou vendo aqui Manga, morango Então esse nós vamos usar Cobertura de manga E como sugestão Vou deixar aqui com morango Tá bom Vamos lá É a fruta mesmo? É a fruta mesmo Como é que você fez isso? Você corte em pedaços Coloca um pouco de açúcar E leva ao fogo Não precisa nem água Você tampa É só a fruta É só a fruta O açúcar Ele dá uma derretidinha E já está bom Está bom Nossa, fruta verdadeira Delícia Essa é um pedaço de manga Que delícia Do Dalbem Do Dalbem tem uma feirinha Que incrível Ah, que capricho Só fala pra mim E a unidade nova Então que luxo Que é aquele lugar Parabéns a toda a família Delbem Todo carinho do mundo Atendendo bem as famílias campineiras Agora eu vou usar aqui Vou usar o de morango Pra ficar Essa diferença de cores E sabores também Também é morango fresco Também a fruta com açúcar E deixa fazer a caldinha Servendo Deixa engrossar Agora eu quero sua ajuda Vamos lá Você vai pôr o azeite aqui ou não? Vamos pôr o azeite Eu vou primeiro pôr uma sacia de manga Pra dar Esse aspecto aqui Nossa Tropical Das nossas mangas Super doces Que lindo Vou pedir pra você Me ajudar no azeite Nessa receita A gente está aqui com a sugestão De você regar esse prato Que é delicioso Com o azeite báltico De laranja Esse azeite aqui Ele acompanha Diversas sobremesas O báltico É um produto do grupo Broto Legal Alimentos É um azeite extra virgem Que vem da Espanha A coleção completa de azeites Todos os sabores Você vai encontrar Nos supermercados Da Albem de Campinas Nas duas lojas Procure que lá Vai ter uma gôndola Com todos os sabores Do azeite báltico Aproveite Leve pra casa Sabor e delícia Olha lá Um fiozinho Eu vou virar Assim ó Olha a diferença Que deu o azeite Pode colocar Esse azeite aqui Ele é ótimo pra saúde E fica maravilhoso Nossa torta Nosso cheesecake Ficou brilhante agora Delícia E aqui você já decorou Com galinhos de hortelã E onde vai? Aqui nós temos botões Da flor do hibisco Então a gente vai também Colocá-los Pra deixar o nosso prato Bem diferente Bem exótico E agora a gente vai experimentar Essa receita Cheesecake Com cobertura de manga Hum Olha Hum Olha isso Olha isso Hum 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 Menina Muita azeite Hum Diferente Maravilhoso Vai desmanchar um pouco aqui Não tem problema né Pronto Pronto Ah meu Deus Ai 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 Que delícia Hum 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 Deixa eu segurar a poceta Hum Meu Deus Essa moça você encontra ela lá no Dalbens Pro Mercado de Campinas Ela é nutricionista Doutora Maria Tereza Que gosta de ser chamada de Maria Tereza Então um beijo Muito obrigada Traga sempre essas receitas deliciosas Tá bom Pra gente Beijo Um álcool bom Tá bom Retorno pra Campinas E a gente Fica por aqui com essa receita Receita de família Fica aqui comigo Aqui na FTV Tá Sucesso hein Hum Que bom isso Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje Mande o seu e-mail Participe conosco das redes sociais Acesse o site aptv.com.br Ah e não se esqueça hein Olha Nós vamos estar com a nossa equipe Neste domingo A partir das 8 horas da manhã Na Praça Padoa Salles Porque a saída pra caminhada do Leite Chef É as 9 horas E a gente quer estar lá com você Com toda a sua família Uma delícia de evento Olha Milhares de pessoas hein Participe Leve a família Leve o seu animal de estimação Vai ser muito gostoso estar com você Tá bom Então uma ótima semana Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau